Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, mano, sou de The Last of Alannius aqui. Olha aí, rapaz. The Last of Alannius aqui, cara. Ai, gente, muito bom, muito bom. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alannius, que é o último de nós, para poder comentar deste jogo delicioso, que é o The Last of Us Part 2. Nós tivemos um trailer aí revelado no State of Play que aconteceu nessa última terça-feira. Meus amigos, que trailer foda, com diversos detalhes aí. A gente teve um vislumbre ali de mais coisas que vão acontecer nessa história, inclusive da aparição do nosso querido Joel aí, que apareceu no final do trailer, que foi muito lindo, muito maravilhoso. E a gente vai comentar alguns detalhes, assim, minuciosos que a gente percebeu ali. E algumas coisas que a gente acha que vai acontecer, inclusive em termos de gameplay. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está atingir para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente. Vamos lá, meu querido Alanius of Us, o Messi, falando aí o que você achou e o que você pôde perceber desse trailer delicioso, meu amigo. Sinceramente, eu fiquei preocupado, não no sentido ruim, né? Porque eu não acho que vai ficar ruim, mas eu fiquei, acho que o termo é, eu fiquei encafifado com até onde eles vão levar o nível de violência e temas diversos aí para chocar o jogador, tá ligado? Exatamente, cara. Isso é uma das coisas que o Alanius estava conversando bastante antes de gravar aqui para a gente puder alinhar o que a gente ia falar e o que a gente percebeu cada um aí e tal. A gente começa ali tendo um vislumbre da comunidade muito bem estabelecida, por sinal, que a Ellie está vivendo, né? Provavelmente pode ser a comunidade do Tommy? Pode, a gente não sabe, mas pode não ser também, entendeu? Porque o Tommy também aparece durante o trailer ali para poder dar uns avisos para a Ellie. Daí a gente vê a Dina, que a gente tinha visto no outro trailer lá, que é o par romântico da Ellie, vamos dizer assim, né? Que foi apresentado para a gente na última E3. E eles saem para poder caçar, né, Alanius? Até um certo momento ali, que eles estão caçando, eles falam lá, tipo, pô, tudo que vocês encontrarem lá, dê um jeito de pegar e levar para o acampamento e tal. Até que mostra ali que elas encontram uma casa e elas acabam se separando, né? Porque o chão se quebra, a Ellie cai e a Dina fica na parte de cima, aparentemente. Daí nós temos um frame seguinte ali, cara, que mostra finalmente os instaladores, porque até então a gente só tinha visto humanos. A gente não tinha tido um vislumbre assim tão aparente dos bichos que a gente enfrenta no primeiro jogo. E a gente vê lá, né, cara, o instalador em toda a sua forma perfeita, mais escamoso. A gente vê que o fungo, né, o cordyceps, tá bem mais evoluído, porque ele tá todo coberto mesmo ali, entendeu? Do fungo. Enquanto esses mesmos instaladores ali tinham algumas peças de roupa ainda. E o primeiro detalhe que a gente percebe ali, né, Alanius? É que aquela menina que está deitada ali mirando no instalador, quando a gente vê, a gente, no primeiro momento, a gente pensa ser a Ellie, mas não é a Ellie, Alanius. É, isso, na hora que a gente tava vendo o trailer ali e tal, né, o Kai pegou e comentou, ó, mas não é a Ellie ali não. Eu falei, não, peraí. E aí você volta e dá pra notar bem quando você compara com a cena em que elas estão andando a cavalo, que você percebe que elas estão vestidas de forma muito parecida. No entanto, a Ellie, ela tem o cabelo preso, só que ela não tem um coque alto. E a Dina tem um coque alto. A Ellie tá com uma jaqueta que tem um tom meio esverdeado, a Dina tá com aquele tom marronzinho ali, um negócio meio pastel ali. E a hora que a pessoa tá no chão, você percebe que a pessoa que tá lá, ela tá com um coque alto. Então, eles pegaram dois momentos diferentes ali, pra dar a impressão de que a Ellie caiu e o negócio apareceu logo em seguida ali na frente dela. Só que, não. Isso mostra ali o momento da Dina. Então, isso leva a gente a crer, né, Caio? Que, provavelmente, é um trecho de gameplay onde pode ser que você jogue com a Dina. Exatamente, cara. Quando eu vi aquilo ali, eu tava observando, porque eles fazem esses jogos de frame durante os trailers, entendeu? Pra poder justamente confundir o jogador e, ao mesmo tempo, entregar algumas pistas ali do que vai acontecer. Quando eu vi esse coquezinho pra cima ali, entendeu? Que a Ellie não tá utilizando e sim a Dina, eu imediatamente pensei, até falei com a Alanis, Cara, a Ellie pode ser que ela caia ali, entendeu? Quando o chão desaba. Pode ser que ela desmaie ou não. Não temos certeza, entendeu? Que a gente só vê ela caindo ali. Com base nisso, o jogo nos coloca no controle da própria Dina em busca da Ellie, entendeu? E logo depois disso aí, quando a gente tem esse vislumbre do instalador e a Dina ali mirando nele, a gente já passa pra parte onde a Ellie começa a procurar a Dina, né? Porque elas se perderam, elas se separaram ali depois que o chão se rompe. E logo em seguida, a gente vê a Ellie encontrando uma mansão, né, cara? Uma casa gigantesca e tal. Ela começa a vasculhar essa mansão, chega num porão lá que ela vê a porta lá com o chão todo sujo de sangue. E quando ela entra, ela é detida pela galera que tá ali dentro. E um detalhe importante que a gente nota quando a Ellie abre a porta e vê o que tá acontecendo ali dentro, é que ela faz uma cara de espanto, né, Alanis? É, ela fica assustada. Até então, aí ela tá em busca da Dina, a gente percebe que no primeiro momento eu tava de manhã, depois tá mais escuro ali, então deu uma anoitecida. Ela chega nessa sala que tem aquele monte de sangue, ela abre a porta, a gente não sabe o que ela vê ali, a gente sabe que pode ser algo absurdamente chocante. Pode ser que ela veja a Dina, ou pode ser algo que ela veja que ela não esperar e fala Caramba, o que tá acontecendo aqui? Sim. A questão é que ela é nocauteada logo em seguida, e você vê num outro momento onde ela tá com o nariz sangrando, provavelmente já apanhou pra caramba ali, pela forma como ela tá, e ela tá pedindo pra que eles não façam alguma coisa, que a gente não sabe o que é, e aí tem o momento do corte e o som do tiro. Nessa parte, o que eu e o Caio a gente tá especulando? Que, nesse momento onde ela tá caída ali, provavelmente eles estão com a Dina, fazendo algum tipo de atrocidade, e aí a Ellie pede pra eles não continuarem com aquilo, e ela acaba presenciando, então, talvez o assassinato da Dina, alguma coisa assim, que é aquilo que vai trazer ela pra jornada do herói, né? Exatamente. Ou do ódio, né? É, do herói com ódio. Exatamente, cara. E um ponto interessante nisso aí, que a gente imaginou, sobre a gente jogar com a Dina, é que a gente deve jogar com a personagem, logo depois que ela se separa da Ellie, até o momento em que a própria Dina é capturada. Então a gente deve ter esse vislumbre de quando eles pegam ela, daí a Ellie provavelmente acorda, se ela estiver desmaiada, o controle passa pra ela novamente, e aí a gente parte em busca dela, até chegar nesse momento. Entendeu? É isso que a gente imaginou com essa construção de cenas aí, e com esse pequeno frame, onde a gente vê a Dina encarando esse instalador ali, sabe? Porque a gente precisa saber como a Dina foi capturada. E se a Ellie não tá vendo, não dá pra ninguém contar essa história pra gente. Sim. E qual é a melhor forma de fazer isso? Justamente com o gameplay, porque vai ser muito mais envolvente. Exatamente. Entendeu? Aí a partir disso aí, cara, quando a gente escuta o tiro e a Ellie gritando não, com aquele não desesperado, desesperado, assim, tipo, de pânico totalmente, porque, provavelmente ali, eles mataram a Dina de fato. Entendeu? Tudo leva pra isso aí mesmo, a gente vê ela com a pulseira da Dina depois, principalmente no trailer passado, até tinha mostrado isso pro Alanius. Então, isso vai levar a Ellie pra sua jornada de vingança, né? Onde o ódio vai se apoderar dela totalmente. Só que em um frame seguinte ainda, Alanius, uma coisa que a gente tava discutindo também, né? A gente vê, cara, a Ellie depois, sem camisa, né? Somente com a calça dela ali e as costas dela, cara, toda surrada, velho. Ela apanhou pra caramba ali logo depois daquele momento também. E a gente imagina, cara, que o peso que eles estão colocando nesse jogo em enredo e brutalidade, né? Violência. A gente até chegou a imaginar, caraca, velho, será que depois disso eles chegaram até a abusar da pobre coitada da Ellie ali, Alanius? É, no momento que ela tá no chão, da forma como ela tá presa, pedindo pra eles pararem e tal, na hora me deu até um mal-estar, porque eu imaginei que ali provavelmente ia ser algum momento de rolar abuso. Eu espero que eles possam dar a ideia, mas que eles não mostrem nada nesse sentido. Sim. Porque, cara, aí pra mim já tá, tipo, na beira do limite, sabe? Aí eu acho que já começa a ficar exagero. Particularmente porque é o tipo de cena que eu não suporto. Ah, nem eu, cara. Acho que ninguém, né, bicho? Desse tipo de coisa. É, exatamente. Então eu acho que ali eles vão dar a ideia, sabe? Vai ser um negócio meio chocante nesse momento aí. É o que eu acredito pelo que eles apontaram no trailer. A gente vai entender que isso pode ter acontecido, entendeu? Eles podem ter simplesmente só surrado ela ali? Sim, mas por que ela estaria sem camisa? Sabe? Naquele momento ali. É, pode ser que, tipo, ela voltou pra casa e foi se trocar, e aí ela... É, pode ser também. E aí aparece ela sentada na cama ali, depois de se trocar. E aí, pra gente ver o que ela passou lá, todas as marcas, entendeu? Isso aí que você falou, Alanis, faz todo sentido mesmo, porque ela pode ter realmente chegado em casa, depois de tudo que ela passou ali, entendeu? Eles mostrarem o frame ali das costas dela, justamente pra ilustrar pra nós, jogadores, tipo, o que ela passou com esse povo, entendeu? E dá ainda mais justificativa pro ódio que ela tem, pra poder querer enfrentá-los, entendeu? E logo depois, ela encontra com o Tommy, que foi uma grande surpresa aí, né? Porque até então a gente não tinha nada a respeito do Tommy aparecendo ali também, entendeu? A gente não sabia onde é que ele tava, não sabia se a comunidade era dele e tal. E a gente vê ele chegando lá pra poder dar um aviso pra ele, entendeu? Pra poder falar com ela, pra poder tomar cuidado, que ela não sabe quem são essas pessoas, em quanto eles são, quanto armado eles estão também, entendeu? Então pra ela tomar cuidado com isso aí, e a Ellie, ela já tá decidida, cara. Ela não quer saber, entendeu? Ela vai dar um jeito mesmo de se vingar, de matar todo mundo, igual ela fala no primeiro trailer, mesmo lá com o Joel, né? Que ela fala que ela vai encontrar e ela vai matar até o último deles, Alain. E aí, a gente vê alguns momentos de gameplay ali, vê ela indo pra cima da galera, e aí chega um momento muito louco, que você vê ali, uma mão vindo, trampando a boca dela, e aí, pronto, né? Pegaram ela, né? Aí, até eu que não conheço muito dela, só fãs e dizem, ah, carai! Véi, quando, nossa, quando apareceu, mostrou o Joel ali, eu falei, meu amigo, que coisa linda, esse show, rapaz, tá de volta aí o Joel, entendeu? Tirando essas teorias aí, do que o cara já poderia estar morto, e tudo mais, não, cara, ele está lá, no jogo sim, e ele fala, que ele não vai deixar ele, fazer isso tudo sozinho, ou seja, nós vamos ter o Joel do lado da Elia ali, e tomara que tenha um momento que a gente controle o Joel também, vai ser foda demais, Alanis. Nossa, vai ser muito louco, uma coisa que eu achei interessante, né, a questão de, tipo, da forma como eles apresentaram, né, todo mundo, ah, será que é a consciência dela, será que ele já morreu, e tal, não sei o que, e de repente, esse cara aí fala, não, não morreu não, gente, dá uma olhada nisso aqui, e aí a gente começa a especular a respeito das consequências, né, cara, dessa jornada. Exatamente, cara, porque assim, o Neil Druckmann, ele é um cara que pesa bastante na história, entendeu, a gente viu isso com The Last of Us 1, a história foi muito emocionante, e assim, por ser uma jornada de ódio, o ódio, cara, é um sentimento muito negativo, traz coisas negativas para quem o sente, entendeu, e a gente discutindo sobre isso daqui, eu e o Alanius, e vendo o Joel ali, você já viu um Joel mais velho, a voz dele a gente percebe que já é uma voz de um cara mais cansado, já mais calejado e tal, e ele vai embarcar nessa jornada do ódio da Ellie, porque é filha dele, né, cara, filha dotiva, que ele fez o que fez no primeiro jogo para poder mantê-la a salvo, entendeu, que ele não queria perdê-la, então, eu comecei a pensar, rapaz, essa jornada de ódio pode custar muito caro para a Ellie, e pode custar justamente a vida do Joel, velho, e se isso acontecer, Alanius vai ter marmanja aí, rapaz, vai ter muita gente aí, meninos e meninas, criando rios dentro de casa, cara. É um momento que eu acho que vai ser bastante emocionante aí, para os fãs da franquia, eu acredito que é algo que tem tudo para acontecer, você percebe ali, idade avançada, gosta dela como se fosse filha, você percebe no primeiro jogo que ele, já toma uma atitude, já toma uma atitude meio, vou falar assim, vai, inconsequente, né, porque ficou apegado, né, então, ah, não, mente para ela, e mata os caras, tal, porque quer proteger ela, entendeu, você começa a perceber que, tipo, o cara está, ele já começa a colocar a vida dela em primeiro lugar, sabe, Sim, exatamente, então, depois de tanto tempo, né, ele vindo mais velho e tudo mais, aquele sentimento aumenta, então, é bem comum, que ele vá, assim, tomar alguma atitude, arriscando a própria vida, para salvar dela, porque ele já mostrou que tem traços de fazer isso, lá no final do primeiro jogo. Exatamente, cara, então, vai ser uma jornada muito emocionante, nós tivemos aí a data de lançamento, o jogo vai ser lançado no dia 21 de fevereiro do ano que vem, o hype já está nas alturas, eu estou muito ansioso para esse jogo, e agora a gente passa a palavra para você, querido espectador, que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo, o que você achou de tudo isso que foi mostrado no trailer, esses detalhes que a gente apontou aqui, entendeu, dessas pequenas coisas que a gente pôde perceber durante o trailer aí, e o que a gente imagina que vai acontecer, nessa questão da história, na questão do gameplay também, da gente controlar a Dina, a gente vai adorar ver os comentários de vocês, e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho, para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, vamos ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, e... Fumos! Fumos! E... Fumos! 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 Legenda por Sônia Ruberti